E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu tô aqui com a minha mãe e com o meu pai, né? Esse é o meu pai, essa é a minha mãe. Oi! E vamos agradecer pelos 5 mil inscritos que chegou agora, né? Obrigado, todo mundo tá seguindo a Mariana aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Hoje a gente veio fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vi uma menina fazendo isso no Twitter, mandando as fotos de personagens da Sarah JMS pra mãe dela. E aí, ela tinha que tentar adivinhar qual que era o nome, eu tentar dar um nome pra esses personagens. E a gente vai fazer isso aqui no vídeo de hoje. Eu separei personagens de Akotar pros meus pais darem nomes, entendeu? Vocês vão ver as fotos e vão dar nome pra esses personagens. E aí, no final, a gente vai ver o nome que vocês deram, se... O que que é Akotar? É um livro. E aí, vocês vão ter que tentar adivinhar o nome desse personagem, meio que dando um nome pra eles, tipo, pelo físico. Vendo qual é a... as características deles e tal. Entenderam? Daí, no final, a gente vai ver se os nomes batem um pouco com os nomes que vocês deram. Mas, antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo também. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Vou mostrar o primeiro, tá bom? Tá. O primeiro é esse aqui. É... é nome... é nome... é... Você que escolhe, você pode... Vocês querem um contexto da história? É. Não é, mano. Ou não? Ou não precisa? Pode falar, quem que é esse cara? Sem o nome, né? Sem o nome. Ele é emissário de uma das cortes. Tá vendo? Pode ver aqui que o olho dele, ó. Um é o olho e o outro não. Ele não tem um dos olhos. Tá vendo? Tem uma cicatriz. Então, já pode colocar aí o nome. Primeiro nome é esse. Vamos ver se bate com os nomes reais. Próxima. Nessa. 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 Mostrados os personagens, agora a gente vai descobrir os nomes que vocês deram, ok? O primeiro é esse aqui, que eu já mostrei pra vocês. E qual o nome dele? Não, fala em vocês primeiro. Pablo Vittar. Nossa, e vocês? Douglas. Ok, oi. Douglas. Você não falou pra por qualquer nome? Então. O nome dele é Lucien. Quase. Quase. Como assim quase? Vai, vai, vai. Vamos lá, próximo. Essa. Você. Você não foi, né? Safira. Safira é bom, gostei. Tink-link. 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 Legal, porque lembra o meu macininho, você achou? É, Tink-link. Legal, achei legal. Ah, eu não falei o nome dela. É. É Mor. Nada a ver, né? Mor. Mor. Só Mor. Mor. Essa agora. Eu pus um parecido com isso daí. Uma dessas aí. Você pôs Hércules? Hércules. Olha a cara do Hércules. E você pôs? Essa é a cara do Hércules. Você pôs John? John. 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 Ah, gostei até que ficou bom. O nome dele é Thumlin. Ah, esse que é Thumlin? Esse que é o Thumlin, né? Você ouve falar? John é melhor. John é melhor, é. Eu pus Fogo e Paixão. O nome dela é Fogo e Paixão. Eu coloquei Bruce Field. Bruce, Bruce Field. Como é que você escreveu isso? Bruce Field. O nome dela é Amaranta. O de vocês tá melhor, eu tô achando. Bruce Field. Tô achando que o nome de vocês tá melhor. Sim. Essa. Arqueira gelada. Eu puse cupida gelada. Nossa. Que sintonia. É? Essa daqui é a Feire. Feire. Essa aqui é a Feire? Essa aqui é a Feire. É a Feire. Pra você ver. Eu puse arqueira gelada. Ela puse cupida gelada. Aí você vê com Feire, né? É. Fire. De fogo. De fogo. Ah, de tiro. De tiro, né? Então? Esse. Esse eu coloquei parecido com a da outra. Esse aí é o Mortelo. Mortelo. É morte. Mortelo. Ele super animado. É, Mortelo. Eu coloquei o Mortelo. Olha que legal. E você? Mortelo. E você colocou o quê? Zé do Cachão. Zé do Cachão. O meu melhor. Mortelo. Eu comecei mais doce do papai. Olha lá. Agora vem uma sequência forte. Tá bom. Deixa eu falar o nome dele primeiro. O nome desse daqui é Suriel. Essa. Elfrazina. Elfrazina? Amor de quê? Elfo. Elfrazina. Não, mas aí você... Você teve as ideias parecidas com a minha. É. É, pus o nome dela de Elfônica. Porque ela também escuta. Tá vendo? Elfrazina. Meu Deus. Surgiu isso. Surgiu isso. E Elf. Eu gostei. Achei ótimo. E Elf. 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 Elfrazina. Entendi. O nome dela é Elene. É, essa Elene. É. Elene. Ela tá com Rubina, tá? Tá. Rubel. Ah! Ela viu. Ela faz as mesmas coisas que eu. Vai. Qual que é o seu nome? O Rubi Elfo. Tudo vai ter Elfo agora. Rubi Elfo. Tudo vai ter Elfo. É uma sequência forte. Rubi Elfo. Tá bom. Vai. Ela é da família dos Elfos. É. Gente, combina mesmo. Essa daqui é a Amirem. Essa. Ah, esse. Esse eu. Eu criei. Eu criei. Eu criei também. Eu criei. Qual que foi o melhor? A Zenilda. Tem uma cara de Azenilda. É. Cara. Eu já. Ela, ó. É. Fiona Elfo. Fiona Elfo. Eu queria de colocar Elfo no final de todo nome. Não é a cara da Fiona Elfo. Fiona Elfo. Não, a cara da Zeta. A Zeta. Eu também acho. O nome dela é Nesta. Nesta. Esse já tem asa. É. Não é? Aí. Eu coloquei Dragon Boy. Dragon Boy. Eu errei. O que você colocou? É. Dumont Aeron. Ah, não. Desculpe. É Dumont Alado. Meu Deus. Ele errou o próprio nome que ele deu. É. Eu tinha escrito aqui, ó. É Dumont Alado. Não vai ler depois. Olha lá. É Dumont Alado. Tá. Porque ele tem. Então é Dumont. É Dumont. É o Santos Dumont. Ah. Então é Dumont Alado. Dumont Alado. Entendeu? Que gente. O nome desse daqui é Kassian. Então. Eu fiz Dragon por causa da... Entendi. Faz sentido. Faz sentido agora. Aí você pôs a outra. Também tem asa. É esse daqui. Também tem asa. Aí eu coloquei Dragon Ney. Dragon Ney. Porque o outro é Dragon Boy. Esse é Dragon Ney. Ela pode por um monte de Dragon. Eu não posso por um monte de época. Não. Você pode por um monte de época. É. Meu Deus. Ele tem a cara do Gentile. Então o Gentile Alado. Não ofenda meu Ryzen. Quem que é? É o Ryzen. Quem que é esse cara? Ele é o cara mais perfeito do mundo. Quem? É o Ryzen. Nossa. Pedro. Pegou, né? Esse aqui. Esse é o último. Também tem essa. É Dragon Ney. Meu Deus. Nino. Dragon Ney. E você? Eu coloquei Ryzen e Alado. Ryzen. Por quê? Eu esqueci. Porque eu lembro que tinha alguma coisa. Ah, já lembrei. O que é? É os irmãos Ryzen. Os irmãos Ryzen. Que tinha bicicletas voadoras. Essas coisas. Ótimo. Você misturou um pouco, né? É. Do mundo real. Do like. Ficou ótimo. Do mundo like. Meu Deus. Vocês foram mil vezes mais criativos do que eu achei que vocês iam ser. Inclusive comentem aqui se vocês querem mais desse tipo de vídeo com outros personagens. Com outros personagens. De livros que eu trago aqui sim. Eles gravam comigo. Eles fazem isso, mas eles gravam, eles gostam de gravar. Pegou nós de surpresa. Pegou nós de surpresa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. E obrigado pelos 5 mil aí. Obrigada pelos 5 mil inscritos. Nossa, de coração. Beijo pra todo mundo aí. E dê sugestão pra gente gravar. Pode roubar a cena dela? Porque senão a gente tem que ficar gravando essas coisas. É. Dá uma sugestão. Coloquem aqui sugestões. Quem dança é quem tá aqui. Entendeu? Deixa aqui nos comentários as sugestões. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau.